Tem coisa melhor do que bons achados? Encontrar aquela peça que você estava de olho há um tempão por um preço muito mais amigo? No mundo dos outlets, isso não é surpresa. Por isso, hoje vamos escolher um presentão para você dar de dia das mães que não vai pesar no bolso. Vamos lá? Tem muita opção, né? É bem difícil de escolher, a loja é gigantesca. Tem Lelys, Bobô, John John, Noir, Rosa Chá. Então, para a mãe que gosta de coisa boa, de marca e com preço bom, essa é uma ótima opção. E vale gastar horas aqui, que é o que a gente vai fazer hoje com certeza. 70% é um achado, né? Ainda mais esses looks da Bobô. Olha esse vestido. Maravilhoso. Não é para minha mãe, mas a gente aproveita. Para mães com mominha, trabalhadeirinhas, executivas e afins, toda mãe desse tipo precisa de camisa, né? Olha quantas opções legais de camisa de seda da Bobô tem com 70% de desconto. Vou pegar essa opção, ó, que tem um detalhezinho de tule, bem fashion, bem legal na manga. Ela vai amar. A minha mãe adora decoração, né? E essas peças da Lelys são uma coisa de tão lindas. Olha que lindo esse conjunto de almofadas. É tanta opção bacana que fica difícil de escolher. Tá uma delícia bater perna por aqui. Quer uma dica certeira? Se você não tem paciência de procurar presente, como eu tenho, vá sempre no sapato, que com certeza a sua mãe vai gostar. Como sempre, eu perdi a hora fazendo compras. E eu adorei o passeio. E vocês?